E aí, pessoal, o que que houve aí? Deu um problema? E aí, macarão, o que que tá achando? Ah, eu tô na sombra lá, né? Ah, a culpa é do polaco, né, cara? Só pode. Os caras vão atrás do polaco e os ferram. E aí, Marcelo, tá gostando? Não deu pra seguir mais, né? E aí, gurico, como é que tá? Tudo certo aí? O pessoal veio atrás de vocês e se embretaram ali? Eles têm um problema aí. É? Mas olha o que tem aqui. Meu Deus do céu! E elas são adiante, transente. Eu tô com os probleminhas de velho, então eu vou botar esse motorista. É. Tá pilotando mais ou menos. E de vez em quando ele não dá um tapa no joelho achando que é o câmbio? É. Será que ele é meio solteiro, né? Às vezes ele dá uns tapas no joelho achando que é um câmbio. Resumindo, ó. Falou todo mundo. Vai. E aí, galera. E aí, gente.